Hoje você vai descobrir quais são os equipamentos básicos para se começar um cultivo indoor. Por essa razão acompanhe esse vídeo atentamente até o final. Salve, salve, mano! Tudo na paz com você? Jean aqui, fundador da Plantando Bem, esse site de dicas de cultivo. E também sou fundador da Unicana, essa plataforma dedicada ao conhecimento sobre canábis. Mano, hoje eu vou revelar para você quais são os equipamentos básicos para o cultivo indoor. Por essa razão, se você quer descobrir quais são esses equipamentos para você começar o seu cultivo indoor, já mete o dedo no like aqui e isso, compartilha esse vídeo com aquele brother que também quer começar um cultivo indoor. Fechado, mano? Tamo junto? Então vamos nessa! Por quê? São alguns equipamentos. Vamos lá! Peguei aqui uma colinha para eu anotar os equipamentos para não esquecer porque você já viu, né? Esquecer é uma coisa que acontece na vida das pessoas. Isso nós temos que anotar no caderno ou em outro lugar. Então colocar um lacinho no dedo, um monte. Tamo, ratinho! Então vamos lá, manos! Vamos lá, vamos lá! Sem mais delongas, quais são os equipamentos básicos para o cultivo indoor? Para se começar um cultivo indoor. Equipamento número 1, que vai demandar muita coisa, que vai ser responsável por muita coisa no seu cultivo. A luz, a lâmpada. A lâmpada que vai gerar a luz. Muito importante a lâmpada. Eu diria que 50% do seu resultado está diretamente ligado à lâmpada. Segunda coisa importante também, o grow. O grow também é importante. Ou o espaço. O grow pode até ser dispensável, apesar de eu não recomendar. Recomendo que você tenha um grow porque isso potencializa o efeito da lâmpada. A luz fica fechada ali dentro da cabina do grow e isso potencializa o efeito dela. Então, o segundo equipamento é o grow ou o espaço de cultivo. Terceiro equipamento, o exaustor, para fazer a troca de ar dentro do seu cultivo. Porque a planta está sempre respirando... É respirando? Não, não é respirando, porque respirando é coisas de humano. Ela está sempre fazendo trocas de gases. Ela está sempre consumindo CO2 e soltando oxigênio durante o dia. E durante a noite ela consome oxigênio e solta CO2. E isso é um fator muito importante para a planta que interfere diretamente no crescimento. Então, você vê muitas pessoas falando sobre CO2. Algumas pessoas até pensando em adicionar CO2 no cultivo. E realmente, se você fizer a exaustão corretamente, todos os cultivos domésticos conseguem ser atendidos com CO2 que tem no ambiente. Só com a exaustão correta. Sem necessidade de adicionar CO2 com o aparelho. Meu Deus, aonde eu vim parar? Estava falando de equipamentos. Estou aqui falando de CO2. Mas esse é o fato. Se você faz um cultivo doméstico, em casa, se você fizer a troca de ar corretamente dentro do grow, você não precisa adicionar CO2. Porque o CO2 do ar vai conseguir suprir tranquilamente a planta. Beleza? Então, beleza, mano. Então, o terceiro equipamento é o exaustor. Quarto equipamento também importante, um ventilador. Pode dispensar o ventilador? Pode. Mas se você colocar, vai melhorar muito o seu cultivo. Vai melhorar muito porque vai estar simulando o vento. Uma coisa importante na natureza. Isso vai fortalecer o caule da planta. Vai também ajudar na circulação do ar lá dentro do grow. Vamos lá também para o próximo equipamento, então. O quinto equipamento, que é o vaso. O vaso também é extremamente importante. E também interfere no seu resultado. Assim como os outros fatores também. Mas esse também é um dos que mais interferem, digamos assim. O tamanho do vaso. Por quê? Já dá para imaginar, né? Você, muitas vezes, não vai conseguir ter uma planta gigantesca num vaso pequeno. Certo? Certo. Então, tá bom. Apesar de que algumas pessoas conseguem. Mas demandam um pouquinho de trabalho. Porque um vaso pequeno seca rápido, consome muito fertilizante. Mas isso aí é outra história. Beleza? Então, o quinto equipamento é vasos. Os vasos são extremamente importantes. Sexto equipamento, substrato. Ou a terra, que é onde vão crescer as raízes ali. Isso no caso de você cultivar no solo. Se você for cultivar em hidroponia, você vai precisar de ou um substrato para hidroponia. Ou um vaso que você possa colocar as raízes flutuando. Beleza? Conhecido como DWC. O próximo equipamento importantíssimo para você ter uma boa colheita. É um medidor de temperatura e umidade. Ou conhecido como termo-raigrômetro. Que é um medidor de temperatura e umidade. Que mede temperatura e umidade. Para você saber a temperatura e umidade. Para você ajudar a regular a temperatura e umidade. Porque é muito importante para a planta crescer. Acertou! Ah, miserável! E vamos para o próximo equipamento. Então, que é outro medidor. O medidor de pH. O medidor de pH é dispensável para o uso de alguns fertilizantes. Alguns poucos fertilizantes dispensam o uso de um medidor de pH. Mas outros, a maioria, eu diria, precisa de você medir o pH e conhecer o pH do solo. Beleza? O próximo equipamento, se você quiser ter um pro... Proco? Proco? Mas o próximo equipamento, se você quiser ter tranquilidade. Ter sossego. E começar um processo de automatização no seu cultivo. Você precisa ter um timer para ligar e desligar a lâmpada. Porque você não vai querer ficar todo dia ligando e desligando a lâmpada no mesmo horário manualmente. Então, você compra um timer, deixa lá, o timer vai ligar e desligar a lâmpada na hora correta todo dia. Beleza? Então, beleza. Próximo equipamento. Próximo equipamento é uma tesoura de poda. Para você podar as plantinhas. Ou para você fazer a colheita. Colher o bud. Colher, 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 colheita. E o próximo e último equipamento, que também é extremamente importante. Que está no hall dos três mais importantes, eu diria. Está ali no luz, vaso e fertilizante. Está entre os três mais importantes. Que não são mais importantes. Todos são importantes. Mas está entre os três que mais interferem no resultado da colheita. Fertilizante. Esse é o último equipamento da minha listinha aqui. Dos equipamentos básicos que você precisa para começar um cultivo indoor. Show de bola, mano. Se você estava começando e descobriu um equipamento novo, já mete o dedo no like aqui. Se você gostou desses equipamentos, já mete o dedo no like, mano. Compartilha esse vídeo com aquele brother que também está começando o cultivo indoor. Beleza, mano? Claro que aqui, mano. Isso aqui são equipamentos básicos, mínimos, para você começar um cultivo indoor bem. Mas se você quiser melhorar mais o seu cultivo, você vai precisar investir em mais equipamentos, equipamentos melhores. Por exemplo, se você não quiser chamar atenção, você quiser ficar em segurança e não puder ter cheiro na sua casa ou perto da sua casa, você vai precisar de um filtro de carvão para poder eliminar os cheiros, para você ficar em segurança. Se você quiser melhorar a colheita, você pode pegar uma luz melhor, uma luz mais potente. Beleza, mano? E claro, principalmente se você investiu aí mil, dois mil reais, três mil reais em uma estufa completa, com luzes e tudo mais, você precisa ter o conhecimento certo, saber o que fazer para ter uma boa colheita. Porque não adianta nada você ter uma Ferrari e não saber dirigir, mano. Eu tenho uma batida ali. Eita, porra. Você precisa saber o que fazer, passo a passo, para você chegar à sua colheita de sucesso, mano. Por essa razão, mano, eu estou com um grupo exclusivo aberto para quem quer fazer parte do meu programa FRE, que é um dos meus cursos, que está fechado nesse momento. Ele é um curso voltado para quem quer ter colheitas rápidas, quem quer cultivar mesmo em pequenos espaços. E esse curso eu vou estar abrindo ele nessa próxima semana, um dia apenas. Vai ser uma oportunidade exclusiva e ele vai estar com um preço super especial. Mano, um preço exclusivo. Eu diria que, mano, incrível. Se você quiser fazer parte desse grupo, desse curso, exclusivo para esse curso, esse grupo, só para quem quer fazer parte desse curso, quem quer entrar no dia e aproveitar essa oportunidade, é só você entrar no grupo se você quiser e estiver realmente interessado. O link vai estar aqui na descrição. Você vai entrar lá no grupo e durante essa semana nós vamos ter interações lá, vamos ter alguns conteúdos lá exclusivos para quem quer entrar no programa FRE. Vamos tirar todas as dúvidas para quem quer entrar e vamos falar mais sobre esse programa. Fechado? Então se você quiser fazer parte, é só você entrar nesse grupo que vai estar aqui na descrição. Mas esse grupo é exclusivo para isso. Não é para tirar dúvidas sobre cultivo, não é para falar sobre outros assuntos. Beleza, mano? Então é nóis, tamo junto. E, mano, eu queria dar aqui para você um presentaço, presente para você que ficou aqui comigo até esse final. Se você está interessado em saber mais sobre os equipamentos básicos para cultivo indoor, eu tenho um e-book que eu falo detalhadamente sobre cada equipamento para você montar um cultivo indoor. E falo também três modelos de grow pronto, que você pode só pegar, copiar e colar e montar o seu grow exatamente igual. Fechado, mano? Então eu vou deixar o link desse e-book aqui na descrição. É só você clicar, vai lá e baixa esse e-book e você pode ler ele à vontade. Beleza? Então é isso, mano. Se você curtiu esse vídeo, já mete o dedo no like aqui. Se inscreve nesse canal para você continuar por dentro de todas as novidades. Se você quer fazer parte do programa FRE, meu curso de cultivo que vai estar aberto exclusivamente na semana que vem, é só você clicar no link aqui na descrição e fazer parte do grupo e ficar lá aguardando ansioso para a hora que nós abrimos as vagas exclusivas. Essas vagas vão ser únicas. Fechado, mano? Então é isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Valeu demais. Até o próximo episódio. Um grande abraço e boas colheitas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho